Dois Irmãos Virações em cada olhar Dois Irmãos e duas cores a peliar Os olhares frente a frente Temporais no coração Tem a fibra de sua gente Esquecida no rincão Nessa hora a morte pulsa Pelas armas em suas mãos Nessa hora a morte busca cada irmão Tem a carga acerrada A fera vence a razão Pois a cavaliada desaba em disparada E o sangue vai jorrar por nada Vida, morte Grita a lei do mais forte Os homens não sentem medo Valentes tombam ao chão Um amanhecer Mas cubro desta vez No quadro que a daga fez Dois Irmãos Mesmas origens Dois destinos a cumprir Lenço branco e colorado Já ostentam mesma cor Duas lágrimas correndo No olhar de quem tombou Duas lágrimas correndo por amor De tu ver a estrada Outras lágrimas virão Num olhar triste e desdiada Que ficou lá no rincão Os soluços de uma mãe Murmurando uma oração Perguntando para Deus onde estarão Vem a carga cerrada A fera vence a razão Pois a cavaliada desaba em disparada E o sangue vai jorrar por nada Vida, 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 morte Grita a lei do mais forte Os homens não sentem medo Valentes tombam ao chão Um amanhecer Mais rubro dessa vez Num quadro que a daga fez Um amanhecer Mais rubro dessa vez Num quadro que a daga fez